Eu estou vendo putaria, eu estou vendo putaria, é o cachorrão da putaria Toda mulher ama e na cama ela se amarra Toda mulher ama e na cama ela se amarra Tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara Ai filha Tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara É a firma Rock e Bim no produção Dos Pau do Cardoso Seleiras Tapa de piroca Tapa de piroca Tapa de piroca Tapa de piroca Ai nome, nome Inicia Tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara É essa putaria Vem comigo, vem comigo Oi Toda mulher ama e na cama ela se amarra Toda mulher ama e na cama ela se amarra É só vendo putaria, só putaria esqueça Toda mulher ama e na cama ela se amar Tapa de piroca na cara 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 Que é isso, filha? Calma, calma Vai, 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 vai Tome, tome, tome Tome, é o cachorrão da putaria Tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara Eu quero groove de cachorro Vem, vem Foi, toda mulher ama E na cama ela se amarra Toda mulher ama E na cama ela se amarra É putaria Ela ama, ela adora Que isso Toda mulher ama E na cama ela se amarra Tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara Tapa de piroca Ai, filha Tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara Tapa de piroca Tapa vai 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 Danta pianela Danta pianela Danta pianela Danta pianela Ela gosta, ela ama, pué Oi Tapa de piroca na cara Tapa de piroca na cara Tapa de piroca Gustavo Cargoso Cirhães A mídia do Maurício Isso é só putaria, véi Eu só vim do putaria É o cachorrão, esquece, fio Escapa de piroca na cara Escapa de piroca na cara Escapa de piroca Escapa, cachorro Rock, bicho, produções 719-8701 0540 é a firma 0540 é a firma